E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Pati e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje estamos com a Speedrunners, com o Marques e com o Lugero, velho. Eu cansei de perder no Speedrunners, eu não quero ganhar. Yes! Ai, maldição. Eu tô interessando o vídeo, fica a dica. Ah, não, 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 vocês deram o combo. Caralho, que filhaça da puta. Ai, ri, velho. Aê, otário! Puta, fudeu, fudeu, sujou, sujou. Ah, quer dizer que eu não sei o que eu tô fazendo. Ah, sem chorar, já soltou bombinha, já. Ah, é porque eu não sei o Broca. Sai, ó. Mal miguezento da porra. Ai, ai, ai. Miguezento. Socorro! Bosta de míssel. Aqui é a maestria, né? Ela é distribuída no corpo do Marques Zero em 70% de água e 30% de maestria, né? Nossa. Isso é quase uma bolacha de maizena, então. Bolacha de água e sal. A maldição, velho. Eu não consigo fazer um bagulho básico no jogo da muita raiva, mano. Nossa, ó, voadora no Marques. Eita porra. Cadê o Drizzy jogando, né? Drizzy chorão não gosta de jogar speedrunners. O Drizzy está editando, o Drizzy está brincando com os menys. O Drizzy está menizando. Ah, está brincando com os menys, você não está gravando com a gente. É, eu estou aqui gravando speedrunners. Vocês não entendem de menys. É, o Odresson entra aqui para falar, olha só como eu estou editando o vídeo. É, me dá ideia aí de menys. Eu senti dó dele, viu? Não sintam dó dele, não. Ai, ai, ai. Ele merece dó. Valeu! Você editou o vídeo aqui. Olha isso, olha a traquinagem, mano. Olha a traquineira dessa garotada da nova era dos games, hein? Devo dizer que... Opa, valeu, falou! Ai, que merda, eu estou errando esse salto toscamente. Caralho, mano, eu me sinto demais, o Spider-Man. Caralho, que é essa partida que ninguém pontuou ainda? Ai, eu vou pegar um item. Eita, nós! Nossa! Nossa, o Lugero mitou e se fodeu. O que é isso? O que é essa bomba aí? Dois segundos, um segundo, o que aconteceu? Caralho, eu vou botar no meu cu todo mundo. Por que você está errando bem? A bomba do bagulho aqui. Ninguém pontuou, aí tem que fechar o terreno aqui, né? Ah, tá. Puta, que louco... Ah! Nossa, porra! Foi inteiro. Você tem jeito. Ah, filho da puta! Nossa, maldição. Ah, não, Cristinho, vivo. Não! Tome essa caixada aí, Lugero. Não, amigos, amigos, amigos. Não, amigos. Nossa, tchau, Lugero! Nossa, olha que esse negócio... Lugero foi embora. Vamos rezar para ele, vai. Vai para a pausa, Lugero. Falou! Ai, que bicho cabudo. Pegou um negócio de gelo. Nossa, virou um fogo de gelo. Talvez não, Patife. Talvez eu queira comer o seu ânus um pouco antes. Posso? Ah, não. Socorro, rodei. Talvez você tenha rodado. Mas o rodo... Ou não. Ah, não! 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 Bosta! Mas era o... Foi o primeiro a pontuar nessa coisa mais de salão, meu Deus. Como o jogo é delicioso. Ela jogou uma delícia. Eu estou interessando a mim, tá 30 frames aqui. 30 frames é o suficiente, vai. Pode chorar. Eu já fico imbecil, tá vendo? Assim não se usa o item, galera. Fica a dica aí. Ai, ai, ai. Por que o meu ganchinho não pega em vocês, velho? Eu miro certinho. Você é vesgo, rapaz. Ah, vai tomar no cu. Vai tomar no cu. O Marcos deixou jogar nessa partida. Nossa, porra, Lugero. Não fode, Lugero. Ah, mas eu fodo. Fudeu, acabou. Filho da puta, o Marcos ganhando. Marcos, ela pontuou duas vezes. Talvez o espírito do Deus Corredor, o Sem Bolt, está no meu corpo. Foca no Marcos, foca no Marcos. Foca no Marcos. Foca no Marcos, foca no Marcos. Foca no Marcos. Foca no Marcos. Ah, vai tomar no cu. Quem usou esse negócio nessa hora? Que ódio de vocês. Talvez seja eu, o grande maestro. Que tem maestria. Falou, Marcos. Boa maestria aí pra você. Fiz explosão. Agora é só bater no cachorro morto do Lugero aqui e já era. É que eu tinha que deixar ganhar pra ficar um pouco mais competitivo, né, gente? Nossa senhora. Então é assim que você me vê, né, Patife? É assim que você me vê? Eu só queria dizer que você está mais do que certo. Acelera aí, Patife. Acelera muito, vai. Ah, eu acertei a bomba. Nossa, eu tubei que doar o combo da... O combo da bomba ali. Gente, você mesmo é doido, Jero. Eu não sei o que eu estou fazendo, eu odeio esse pulo. Ah, vai. Agora eu peguei. Peguei, peguei. Eu não sei o que eu estou fazendo. Não, 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 não. Não, 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 não. More! Vai, Lugero! Vai, Lugero! Não! Sai daqui! Ai, não! Não, não volta! Sai daqui, Lugero! Não! Ah, sim! Virou. Voltou. Soltou. Pulou. Caralho, está muito bem. Tchau, Lugero! Se jogou pra morte, rapaz. Oh, as partidas estão durando muito, hein, gente. É muito... Nossa, a gente está muito equilibrado, velho. É muito legal isso. É muito legal jogar sem o Fênix aqui. É muito legal jogar com alguém que não sabe. Ah, porra, por que você sabe como eu só venho em mim, viado? Porque eu nasci em você, eu mirei assim com a minha mente, eu falei, vai nele. Tipo assim, ó. Tipo assim, né, ó. Ah, mancadinha. Mancadinha de leve aí, ó. Mancadinha de leve. Ah, como eu odeio esse salto aqui. Vai, 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 vai. Boa, garoto. Belo salto na frente. Ninguém me segura, moleque. Vai, 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 vai. Ó, aqui, ó. Só agachadinha aqui, ó. Peguei o turbo. Já saí por baixo loucamente. O do turbo. Acabou, valeu, falou! Falou! Porra, mano. Ah, não. Não há o dito. O Marques se salvou ainda, velho. Que mentira. Mentira. Tchau, Marques! Aê, garoto! Deu a vitória na mão do cara. Puta que pariu. Compete o Paca, gente. Está muito competitivo. Valeu, falou para vocês aí, ó. Tchau. Acabou. Ah, não acabou porque eu errei. Um abraço. Caralho, ele deu os dois, Lugero. Como pode? Falou. Valeu. Sai daqui! Toma aí, bola de fogo. Tô, eu, bola de fogo. Ah, se foder. Pô, tá que rabudo. Eu vou te mostrar como é que eu jogo essa porra. Falou! Olha aí, mano. Está vendo? Nossa, muito sortudo, mano. Olha aí, pessoal, gente. Sortudo ou habilidade? Aí fica a dúvida. Ah! Olê! Não! Olê! Olha aí! Eu tenho certeza! Ah, não. Eu trovei nas caixas ali, viado. Falou, Marquês! Me segura se você puder, rapaz. Vai, vai, vai. Caralho, os dois tiranossauros do speedrunner. Nossa. Estou dando, eu esqueci. Ah, não. Sai dessa bola de fogo aí. Não acredito que está lá na sua biscada, velho. Eu caí nessa porra. Ah, você sabia, né? Sabia, moleque. Já fui na esquiva louca aqui, ó. Fudeu. Falou, Marquês! Falou! Sujo! Seu sujo! Ai, com essa vitória limpa e bonita. Quem joga mais um vídeo de speedrunners aqui? Chora! Ganhei no canal do Marques, ganhei no meu. E se vocês quiserem... Sujeira, mano. Sujeira, mano. Se vocês quiserem mais partida, velho, você tem que clicar... Mano, muito nesse botão do gostei. Tipo, muito, assim. Muitos likes, porque por enquanto eu estou ganhando. Então eu não vou arriscar meu título de o rei. Esmagar o gostei, assim, de uma forma. Do... Do... Como é que é o nome mesmo? Do runners, não sei o que. Isso aí! Canal do Jair do Marques na descrição. Beijo na bunda. Até a próxima aí. Valeu!